Onde está, está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Luiz. Onde está, está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Onde está, a presença de Deus, o coração aberto para ganhar. Seu amor, minha errada, seu querer o amor Seu brilho de ar na vida, diante do teu altar Mas ele te abra, o cantinho de me mostrar E te dar, que o amor, o que eu cantou Mas vale o dia, que o seu brilho de ar na vida Toda a vida, que o amor, o que eu cantou Seu amor, minha beleza, minha errada Seu brilho de ar na vida, que o amor, o que eu cantou Seu brilho de ar na vida, que o amor, o que eu cantou Seu brilho de ar na vida, diante do teu altar E sacrificar aquilo que me buscar Vem me dar, que o seu brilho de ar na vida Mas vale o dia, que o seu brilho de ar na vida Toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha lança Tu és minha fonte, minha colheita, minha lança Vem me dar, que o seu brilho de ar na vida Vem, que toma o seu brilhão Vem, que a vidaomic Macalha Eu gostaria, com certeza, minha fonte Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. Um tom de louvor e treva-te, Senhor, meu Deus. amarei o seu homem amarei o seu amor amarei o seu lado amarei o nosso amarei o seu amor ao seu caminho amarei o seu rei amarei o seu amigo amarei o seu nome A vida em mim Na vida em mim A vida em mim O É seu de Deus A vida em mim E, N sexy A vida em mim O que mais em mim? O que mais em mim? O que mais em mim? Aleluia! Amém! Amém! Aleluia! Para declarar com o Senhor O quanto mais uma coisa Através da louvor, através da oração E que você possa Sentir a vontade, né? Livre para levantar o Senhor Existe uma liberdade Quando nós abrimos os nossos corações Amém? Amém? Música Amém. 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 Amém.